Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, está reunido com ministros da área econômica. João Pedro Neto tem os detalhes ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela, boa tarde. É isso mesmo, essa reunião segue acontecendo aqui no Palácio do Planalto. Já tem pouco mais de uma hora de duração. Essa reunião, portanto, do presidente em exercício, Michel Temer, com membros, com ministros do núcleo econômico do governo federal. Participam, então, além do presidente em exercício, os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo Oliveira, da Casa Civil, Eliseu Padilha, e ainda os ministros da Agricultura, Blairo Maggi, e também Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, entre outros integrantes do governo. A expectativa por aqui no Palácio do Planalto é que, depois dessa reunião, alguns ministros façam, então, conversem com os jornalistas aqui no Palácio do Planalto, entre eles, Gilberto Kassab e Blairo Maggi. Ainda na agenda do presidente em exercício, à tarde, às três horas da tarde, o presidente Michel Temer dá posse ao novo presidente do IBGE, Paulo Rabelo de Castro. Essa cerimônia, então, como eu falei, marcada para as três horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto. E, Daniel, entre ontem e hoje, o presidente em exercício concedeu uma série de entrevistas a veículos de comunicação nacionais e internacionais. Agora, pela manhã, o presidente deu uma entrevista à rádio Jovem Pan. Ele afirmou que o governo tem uma base sólida para a aprovação de medidas importantes para a economia do país, como, por exemplo, ele citou a reforma da Previdência Social e também o teto para os gastos públicos. O presidente em exercício também disse que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, cumpriu o papel dele em referência aos pedidos de prisão de integrantes do PMDB. Michel Temer afirmou que não vale a pena falar em impeachment do procurador. Eu acho que o procurador fez o papel dele. Não sei quais são as razões. É claro que ele estará, possivelmente, motivado por depoimentos que estiveram em suas mãos. E o ministro de teoria também fez o seu papel, a meu modo de ver, também adequadamente. Entendeu que não era o caso de, nesse momento, decretar a prisão. É um exagero falar em impeachment dele, presidente? Eu acho que realmente não vale a pena. E penso até, e veja bem, até informo. O presidente Renan já arquivou cinco pedidos de impeachment do procurador-geral. Este, se não me engano, é o sexto pedido. Eu acho que tenho a sensação de que não irá adiante. Bom, e ainda na entrevista à Jovem Pan, agora pela manhã, ao vivo, o presidente em exercício, Michel Temer, disse que espera e trabalha pela pacificação do país. E afirmou também que a ideia é sancionar o quanto antes o projeto de lei aprovado na noite de ontem no Senado Federal, que define normas de governança para as empresas estatais e também define critérios técnicos para nomeação de dirigentes dessas empresas estatais. E aí, segundo Michel Temer, ele poderá dar andamento às nomeações. Daniele, voltamos com você. Obrigada, João Pedro. Boa tarde para você. O governo brasileiro condenou o atentado terrorista na Jordânia na madrugada de ontem, que deixou ao menos seis mortos e 15 feridos. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirma que o atentado é ainda mais odioso por ter sido durante o mês sagrado do Ramadã, quando muçulmanos em todo o mundo celebram a paz e a confraternização. Ainda na nota, o governo brasileiro transmite aos familiares das vítimas, ao governo e ao povo da Jordânia, sua solidariedade e reitera veementemente repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo. Após o pedido de recuperação judicial feito pela empresa de telefonia Oi, a principal preocupação da Agência Nacional de Telecomunicações é garantir o direito dos consumidores. Em nota, a Anatel informou que vai tomar todas as medidas necessárias para preservar os direitos dos clientes da empresa. A agência também disse confiar na justiça para encontrar o melhor caminho e solucionar a situação da companhia. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, descartou a possibilidade de o governo socorrer financeiramente a companhia de telefonia Oi. Em conversa com jornalistas, o ministro disse que o governo está atento ao caso e preocupado com a preservação dos empregos da companhia, mas ressaltou que a solução deve ser encontrada pelo próprio sistema financeiro. Faltam menos de cinco meses para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A nota do Enem é usada para conseguir uma vaga em universidades. Sonho de muita gente, que para ser alcançado, precisa de dedicação e um cuidado especial com a redação. Só ela vale mil pontos. Mostrar que sabe português e interpretar informações. Desenvolver argumentos de acordo com um tema. A redação avalia o aluno de várias maneiras e é motivo de sobra para os candidatos que estão se preparando para fazer o Enem ficarem alertas. A minha maior preocupação é porque eu não sei muito abordar o tema. Eu queria saber, com as dicas da professora, eu queria saber mais abordar o tema para que minha redação fique mais produtiva. É muito importante a redação porque ela está bastante na atualidade. Esses temas também valem muito para a redação. E toda essa preocupação tem capacidade para causar esse efeito. Encher uma classe inteira de cursinho em pleno final de semana para aulas de preparação sobre o tema. Toda essa dedicação não é à toa, já que a redação pode ser decisiva para o resultado final no exame. Sem a nota mínima de redação, o candidato está reprovado, independentemente do desempenho que essa pessoa tenha tido na parte objetiva. Além disso, a redação é classificatória. Que ainda que a pessoa tenha tido um desempenho apenas médio, mediano na parte objetiva, se ela consegue compor uma boa redação, fazer uma redação lógica, clara, com defesas contundentes da argumentação, ela consegue uma nota excelente. A prova de redação do Enem vale mil pontos, 200 para cada uma das cinco competências avaliadas. No ano passado, o tema foi a violência contra a mulher na sociedade brasileira. 104 estudantes alcançaram a nota máxima. Faltando cerca de cinco meses para a prova, o estudante Leonardo, de 20 anos, está no cursinho de redação para superar as dificuldades e conquistar uma vaga no curso de Direito na Universidade de Brasília. O número de pessoas que têm dificuldade de redação é grande, não é pouco. Então, saber fazer uma boa redação já faz uma boa diferença na prova, já melhora a tua colocação bastante. Os estudantes também têm à disposição uma ferramenta de graça criada pelo Ministério da Educação para ajudar na preparação. É a Hora do Enem, uma plataforma na internet. Além de oferecer simulados e ajudar na montagem de um plano de estudos, o espaço conta com videoaulas e um programa de TV com dicas e conteúdos de várias áreas, inclusive sobre a redação. Redação. Hora de escrever. Mas não basta expor fatos. Tem que argumentar. A cobrança maior é de conteúdo. Mais do que de forma, mais do que de estrutura, é de conteúdo. Não é um bicho de sete cabeças. Os temas são simples. As exigências de concursos públicos são bem maiores que as do Enem. E não se esqueça, todos os dias de segunda a sexta-feira, aqui na NBR, você pode acompanhar o programa A Hora do Enem, às duas e meia da tarde. Não perca. E começa hoje a convocação dos inscritos na lista de espera do Sisu, O Sistema de Seleção Unificada seleciona candidatos a vagas em universidades federais e institutos federais de educação com base na nota do Enem. Participaram do Sisu estudantes que fizeram o Enem de 2015 e não tiraram zero na redação. Para esta edição, foram ofertadas mais de 56 mil vagas em 65 universidades públicas de todo o país. Todos os detalhes estão em sisu.mec.gov.br E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento ou na próxima edição do Repórter NBR, às três da tarde, com as notícias do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau!